Tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa live exclusiva com Woody Woodpecker, o pica-pau. E quem é que não assistia ou ainda assiste, não é? Os desenhos do pica-pau. Eu, pelo menos, adorava e acho que vocês também vão gostar muito dessa live, porque é um diálogo riquíssimo, cheio de expressões, questões de pronúncia, né? Desenhos animados têm essa questão da pronúncia, que é muito interessante. Vou deixar ver se está tudo certo aqui no Instagram. Confirmando. Ok. A questão da pronúncia. Hello, guys! How are you? Em desenhos animados, os personagens costumam ter a voz modificada. E isso também é um desafio para a nossa escuta, o nosso listening. Então é muito legal, isso tem a agregar. Um diálogo informal. Nós vamos analisar um episódio. inteiro que vai ser dividido em duas partes. A primeira parte na live de hoje e a segunda parte na live de quinta-feira da semana que vem, para que nós possamos ver todas essas questões com profundidade, já que é um episódio inteiro. Todas as falas. Tudo. E para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou a teacher Renata Valim. Eu sou professora de idiomas de inglês, espanhol, francês. Às terças e quintas-feiras, as lives são de inglês. E sobre vários temas, né? Muitos materiais diferentes, temáticas interessantes para quem quer aprender esse idioma. So, let's get started. Pessoal do Instagram, convido vocês a virem para o canal Renata Valim no YouTube para poderem acompanhar, então, as frases por escrito. Vou compartilhar minha tela para a partir de agora. So, Woody Woodpecker, first part. Part one, a primeira parte desse episódio. E nós vamos analisar o capítulo inteiro, dividido em duas partes, né? Como eu expliquei, presente nesse DVD aqui. O azul que eu estou segurando, ok? Então, vamos começar analisando o que o Pica-Pau fala na entrada de cada episódio. Vocês conseguem entender e identificaram? Nós vamos ouvir e escrevam aqui para mim no chat, alright? O que o Pica-Pau diz? Já nessa primeira, falo de todos os episódios. O que ele está falando aqui, pessoal? Escrevam aí para mim, ok? Eu aceitei um delayzinho, então eu vou dar um tempinho. Enquanto isso, vou comentando que esse episódio que nós vamos analisar hoje é de 1941. É um episódio bem antigo e tem esse diálogo bem peculiar, informalmente. Nós vamos ver questões muito interessantes. Então, fiquem comigo até o final para vocês virem, assim, coisas muito legais. Ok? Mais uma vez aqui, enquanto vocês... O que ele fala aqui, pessoal? Vocês entendem essa primeira fala? Pessoal, aqui no Insta. É o Kleber. Hello. É do quem? A Ângela Souza disse, let's go. Não é let's go. A dois de voa no livro também é legal. Ele fala uma frasinha aqui em inglês. O que é que eu falo já na abertura desse desenho? Vamos ver. Não é let's go. Então, vamos ver o que ele fala. André Luiz. Boa noite. Sou de Pouso Alegre, Minas Gerais. Ele diz, let's go. Não, não é let's go. Vamos ver. Vamos analisar o que ele fala aqui. Mais uma vez. Não é let's go, gente. É cool. Não, não é let's go. Então, vamos lá. Ele fala, guess who? Guess who? E o que significa guess who? Agora digam aí para mim. O que significa esse guess who que ele fala aqui? Pessoal do Insta, está comentando. Sua voz não sai. A minha voz? Vamos ver. Está tudo certo aqui no meu aparelho, no meu princípio. Não sei. Lembra, ele diz, está sem som, não tem áudio. Verifica aí no seu aparelho se está tudo certo com o seu áudio. Ok? E, de qualquer forma, aqui são os bastidores, né? Convido sempre o pessoal a vir para o YouTube. Bom, pessoal, vamos lá. Guess who? Ah, o André Luiz botou. Adivinha. Guess é adivinhar. All right? Adivinha. Adivinha. Adivinhem. Who? Adivinhem quem é? Nós temos aqui guess, adivinha, adivinhem, né? Porque ele estaria falando para várias pessoas. Adivinhem quem é? Então, esse who é quem. E esse é não tem literalmente aqui no inglês, mas nós colocamos para adaptar, certo? Guess who? Adivinha quem? Bem, a Angela Sousa disse, depois que a gente escuta o certo, aí fica claro. Isso, por isso a importância de ter acesso a alguma forma de tornar as coisas compreensíveis. Porque aí nós vamos treinando o nosso ouvido para identificar outros sons. O que acontece quando vocês ouviram ali e acharam que era let's go, it's cool? Ok? Porque, deixa eu ver, está mudo aqui. Então, vamos encerrar aqui, né? Vamos encerrar no Instagram. O Instagram está com um probleminha no áudio, então eu vou terminar ali. O pessoal pode vir pelo YouTube. Então, quando vocês não identificam de primeiro, o que nós fazemos? O que o cérebro faz? Ele puxa alguma coisa ali que ele já conhece, próximo àquilo ali. Mas agora, no momento que vocês sabem a forma certa, vocês vão ampliando essa questão do vocabulário auditivo de vocês. Porque uma coisa é o que a gente lê e entende, outra coisa é o que a gente escuta e entende. Então, são habilidades totalmente diferentes. A leitura e a escuta. Por isso a importância de treinar os dois. Provavelmente, se vocês tivessem visto essa escrita, mesmo que sem o áudio, alguns de vocês já teriam entendido, né? Adivinha quem? Adivinhem quem é. Mas o áudio é um grande desafio. Por isso que eu foco tanto nessa questão da habilidade auditiva. Essa questão do episódio, pra vocês assistirem, ele tá aqui na descrição dessa live, ok? No meu site. Ele tá postado, então depois vocês vão poder ver o episódio quantas vezes quiserem, tá? Então, aqui nós temos o título do episódio que nós vamos analisar hoje. Woody Woodpecker é o nome do pica-pau em inglês. Woodpecker é pica-pau. Woody vem de algo que seja relacionado com madeira. Porque o wood é madeira. Wood também é lenha, bosque. Tudo que seja relacionado à árvore, madeira, ok? Então, Woody Woodpecker é o nome do pica-pau em inglês, do personagem. Woodpecker simplesmente é a ave. Pica-pau. Então, é saber que ele tem um nome próprio dele, que é Woody Woodpecker. E o nome desse episódio que nós vamos analisar se chama The Screwdriver. The Screwdriver. E eu quero saber se vocês compreendem esse título. The Screwdriver. Digam aí pra mim. O que significa Screwdriver? Por que tem esse nome, o episódio de pica-pau? O que significa? Já sabem sobre o que vai se tratar esse episódio só pelo título? The Screwdriver. Ok. Vamos ver. Olha, Dave is Richard. I am from Porto Alegre. I am from Porto Alegre. I think it's in. Guess who? A DY Anjos perguntou também. Pode ser guess who? É o que o pica-pau diz. E é, adivinhem quem é. Ok. O André Luiz disse, rachador? Não, esse é o título do episódio em português. Eles mudaram, né, o título. Claro, de certa forma, né, nós vamos, com a análise do episódio de hoje, vocês vão ver por que desse título, tá? Vocês vão entender exatamente por que, mas não é exatamente rachador. Inclusive, a palavra rachador aparece várias vezes ao longo desse diálogo, e vocês vão saber a forma certa de dizer rachador. Aqui teve uma adaptação, tá, no título. Bom, pra início de conversa, screwdriver, se vocês procurarem um tradutor, num dicionário, vocês vão encontrar que screwdriver é uma chave de fenda. Mas e aí, o que que isso tem a ver com o desenho do pica-pau? Se continuem aí comigo, vocês vão já já saber por que o nome desse episódio é screwdriver. Bom, preciso salientar também que screw significa parafuso. Screw, parafuso, screwdriver, a chave de fenda, porque driver, ela conduz ali o parafuso. Ok, mas e aí, o que que isso tem a ver com o desenho do pica-pau? Vejam que temos um idiom, que é uma expressão idiomática em inglês, exatamente como nós temos no português. Sabe aquilo de ter um parafuso solto? Em inglês, essa expressão também existe, e é have a screw loose. Have a screw loose. Ter um parafuso solto. Literalmente, ter um parafuso solto. Sem fazer aquela inversão clássica de colocar a característica na frente, que até estavam comentando aqui agora há pouco. A Manani disse, por que no inglês as palavras mudam de lugar? Exemplo, caneta azul, estaria errado dizer pen blue, o certo seria blue pen. Porque em inglês as características, tudo que dá uma qualidade para alguma coisa, vem na frente. Vem primeiro. Então, aqui é uma exceção e justamente por isso é uma expressão idiomática. Primeiro, porque não significa literalmente ao pé da letra. Ter, né, um parafuso solto. Ninguém tem parafuso na cabeça, mas isso significa ser estranho, meio maluquinho, né? Alguma pessoa assim que tem esses comportamentos. Então, have a screw loose. Atenção à pronúncia. Luz. Luz. Com som de dois S's. Isso significa solto. Uma roupa é larga, folgada. E nós não podemos dizer luz com som de Z, porque luz é perder. Luz. A diferença é que se escreve apenas com um S. Com uma letra O. L-O-S-E. Luz. Perder. Luz. Com dois O's é, então, folgado e largo. Loser é um perdedor. Lost é perdido. Então, não confundam. São palavras diferentes, tá? Aqui com dois O's é solto. Luz. Have a screw loose. Vejam aqui uma imagem que se encontra aí facilmente na internet. Tem muitas memes e imagens sobre esse idiom. Sobre essa expressão idiomática. I do not have a screw loose. Eu não tenho um parafuso solto. Eu tenho um parafuso faltando, ok? Tem outras variações. Tem com minions. I do not have a screw loose. It fell out. Que diz que o parafuso caiu. Perdeu o parafuso, ok? Então, nós temos essa expressão idiomática. E nós temos a palavra screwy em inglês. Vejam, screw é parafuso. Screwy. Com esse Y a mais. Para dizer maluco. Uma pessoa maluca. Uma ideia maluca. Algo que é meio maluquinho. Ou então que é muito estranho. Screwy. Até coloquei aqui o The Fresh Prince of Bel Air. Que no português colocaram como o maluco no pedaço. Nós também podemos fazer aí uma live futuramente com o maluco no pedaço. Digam aí para mim se vocês gostam desse seriado. Se vocês assistiam, ok? Deixem aí no chat. Quer dizer, eu quero uma live com The Fresh Prince of Bel Air ou não. Mas eu coloquei aqui para ilustrar que screwy é maluco. Então tá, já sabemos que screw é parafuso. Have a screw loose é ter um parafuso solto. Screwdriver é a chave de fenda. Bom, screwy é maluco. Driver é motorista. Estamos chegando aí a começar a entender por que o título desse episódio é The Screw Driver. Que nada tem a ver com a chave de fenda. Mas sim com o fato de screw ter essa relação com o maluco. Então, ele é um motorista biruta. Um motorista maluco. E esse aqui é o pica-pau louco, né? Que a gente diz lá o pica-pau louco. Que quando a gente é criança, a gente não costuma gostar muito dessa versão do pica-pau. Não sei quanto a vocês. Contem aqui para mim também o que vocês achavam desse pica-pau louco com essas perninhas mais grossas. Com esse penachinho da cabeça para trás. Eu lembro que eu não gostava muito. Mas sabe por que as crianças geralmente não gostam muito? Porque esses desenhos não foram feitos necessariamente para crianças, mas sim para adultos. Esse é um desenho de 1941. E pelos diálogos que se apresentam aqui, já começando pelo título. Vocês percebem claramente que se trata de um desenho para adultos. Ok? Então, aqui o pessoal... Opa, colocando que adora. Que poderia sim fazer como... The Fresh Prince of the Lair. Amo um maluco no pedaço. Perfeito, pessoal. Ok. O Mauro Sérgio disse que não gostava do pica-pau, né? Nesse pica-pau aqui. A Lília... Nossa, esse pica-pau era um capeta. Sim, os desenhos não são para crianças, eles são para adultos. E aqui, então, The Screwdriver, nós podemos entender como o motorista maluco, meio louco, mas... Olha só. Screwdriver, além de ser chave de fenda, né? Que aqui nós vimos que o título é The Screwdriver, tudo junto, uma palavra só. Que pode ser chave de fenda, mas também é um coquetel, é uma bebida alcoólica. Então, ali, esse título é um trocadilho. Um motorista maluco, um motorista bêbado, enfim. Né? Porque ele anda em alta velocidade. Esse episódio é muito interessante. Então, vamos começar a analisar linha por linha desse episódio agora que vocês já entenderam a fundo o título dele. Aqui ele começa cantando uma canção, tá? Depois vocês acessem o link aqui na descrição para vocês relembrarem esse episódio. Everybody thinks I'm screwy. Screwy. Everybody. Todo mundo thinks. Acha, pensa. Atenção que aqui nós temos que ter esse S para dizer que todo mundo acha. Todo mundo pensa. Tem que ter esse S para concordar com everybody. Ok? Everybody thinks. Sempre pensem na estrutura, por isso eu coloquei em azul. Porque nós não podemos olhar as palavras isoladamente. Nós temos que ver a combinação de palavras para entender a estrutura. Todo mundo acha que... Esse Q não aparece aqui no inglês, por isso eu coloquei em preto. Não tem um equivalente aqui. Só os inteligentes podem ver aqui esse Q escondido. I'm screwy, screwy. Eu sou biruta. Biruta. Lembra que screwy é maluco? Biruta. As a loon, that's me. Como um lunático. Loon é mais uma palavra para dizer screwy, crazy, mad. Todas essas palavras são sinônimos. Louco, maluco, biruta. Loon. Loon. That's me. Esse sou eu. That's me. Quando a gente liga para alguém, né? Hey, it's me. Ou então, that's me. Sou eu. Ou esse sou eu. As a loon, para fazer o como um lunático. When I go on the driving spree. Quando eu dirijo correndo por aí. Esse go on the driving spree. Spree é uma palavra que se utiliza quando a gente faz uma coisa que a gente gosta. A gente faz em demasia num curto espaço de tempo. Num curto período de tempo. Sabe quando a gente vai às compras enlouquecidamente? Então, a gente fala I go on the shopping spree. Shopping spree. Driving spree. Dirigir enlouquecidamente. Correndo por aí. Tem também muito nos jornais. The killing spree. Quando tem uma matança. Uma chacina. Ok? Então, spree é algo em demasia. E num curto período de tempo. Geralmente é algo que a gente gosta de fazer. Ok? When I go on the driving spree. Quando eu dirijo correndo por aí. O driving. Que é... Vem de drive. Que é dirigir. E aí, esse correndo está aqui para adaptar. Ok? Quando eu dirijo por aí. Rapidamente. The coppers all get panicky. The coppers. Aqui é uma palavra bem informal. Né? Que para dizer os policiais. Geralmente também se fala cops. The cops. Os policiais. Ou the coppers. All get panicky. Todos os policiais ficam em pânico. All é todos. Veja a posição na frase. Eu coloquei aqui na frente para adaptar melhor para o português. Nós poderíamos dizer os policiais todos ficam em pânico. Mas fica mais confortável para nós dizer todos os policiais ficam em pânico. Ok? Isso é o que prova que nós não podemos falar inglês a partir do português. Nós temos que partir de uma estrutura diretamente em inglês e observar como essas palavras se apresentam. On my horn. Com a minha buzina. Horn é buzina. Também é os chifres. Ok? Da vaca, do touro. Mas também é buzina. Tudo depende do contexto. Aqui nós estamos falando de carro. Então não fica a menor dúvida do que se trata. Strip my gears. Tiram meus equipamentos. Gears. São equipamentos também. São as marchas. E strip que vem de tirar. Por isso que é strip tease. Né? Strip tease. Tirar as roupas. Então strip my gears. Tiram meus equipamentos. Então eu sou biruta. Sou o maluquinho. So I'm screwy. Isso tudo isso aqui ele tá cantando. Por isso eu coloquei em itálico. What? What? What can I do? I ask you. O que? O que? O que eu posso fazer? What can I do? O que eu posso fazer? É uma pergunta. Essa é a estrutura de pergunta. I ask you. Eu pergunto a você. Eu te pergunto. Aí ele passa por uma loira no cruzamento. Né? E eles começam a girar. Aí ele diz. That's the busiest blonde I ever went around with. That's the busiest blonde. Essa é a loira mais estonteante com quem eu já dei uma volta. Aqui novamente um trocadilho. Porque a gente fala que deu uma volta com alguém. E aí a gente saiu com a pessoa. Né? A gente deu uma volta com ela. Mas ali ele deu uma volta literalmente. Os dois carros se cruzaram. E eles começaram a girar. Ok? Então é cheio desses trocadilhos. Dizzy com Y aqui no final. D, I, Z, Z, Y. É tonto. Dizzyes. É a mais estonteante. Ok? De todos. The dizziest blonde. Ok? Vejam que é um vocabulário nada infantil. Vejam que ele falou que ela é a loira mais estonteante com quem eu já saí. Com quem eu dei uma volta. E falando que os policiais, né? Ficam em pânico quando eles saem nas ruas. Que eles saem dirigindo loucamente. E tiram os equipamentos deles. Enfim. Esse I ever went. Da essa ideia de com quem eu já saí. Com quem eu já dei uma volta em toda a minha vida. Alright? O fato é que aqui no Brasil eles acabam atenuando as coisas através das traduções, né? Por isso que não são fiéis. Eles adaptam de acordo com a cultura e a aceitabilidade do público. So. What are you looking for, Sarge? Aí ele encontra então o policial. What are you looking for? O que você está procurando? Looking for? Procurando. Look é olhar. Look for. Procurar. Looking for. Procurando. Veja uma estrutura. What are you looking for? O que você está procurando? Vocês podem substituir essa parte laranja para dizer qualquer outra coisa, né? What are you studying? O que você está estudando? What are you watching? O que você está assistindo? E assim por diante. Sarge. Aqui como uma abreviação de Sargent. Sargento. Agora vem a palavra rachadores. I'm looking for speeders. Eu estou procurando rachadores. Vejam que speed é velocidade. Então speeders são aquelas pessoas que andam em alta velocidade. São os rachadores. I'm looking for speeders. E tem a questão da dublagem, questão de tradução, que às vezes vocês vão encontrar os rachadores. Outras vezes podem traduzir isso aqui como corredores, ok? Mas a melhor palavra, já que se trata de correr no trânsito, é rachadores. Speeders. Rachadores. What's a speeder? O que é um rachador? Vejam que what é o que é. Então vocês usam essa estrutura para perguntar qualquer outra coisa. Se vocês perguntam, what's a screwdriver? What's a screwdriver? O que é um screwdriver? E a pessoa vai dizer, oh, it's a tool, é uma ferramenta. Oh, it's a cocktail. É um coquetel, uma bebida. Enfim. E esse what, que é o que, também pode ser qual é. Lembram da frase famosa? What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? What's a speeder? O que é um rachador? Então tudo vai depender do todo da frase. Right? A speeder is a guy that goes. A speeder is a guy that goes. Um rachador é um cara que vai e aí ele faz o som com a boca, né? Imitando o carro andando em alta velocidade. Aí o pica-pau muito malandro começa a cuspir no cara. A cuspir no cara. Ele diz, you mean like this? Você quer dizer assim? E aí faz aquele barulho cuspindo no rosto dele. You mean, você quer dizer, ok? Like this. Duas palavras pra dizer assim. Like this? Aí você mostra. No, like this. E ele faz novamente aquele som imitando o carro andando em alta velocidade. E aí o pica-pau muito espertinho. Oh, I get it. Entendi. Prestem bastante atenção aqui. Veja uma forma como ele disse, entendi. Eu vejo os brasileiros falando muito, I understood. I understood. Primeiramente, understand realmente significa entender, compreender, mas eles costumam usar no presente. I understand. Pra dizer entendi. Ou então, com o verbo get. Vai ser I get it. Ou então, got it. Got it. Vocês encontram aí no passado. Mas é muito comum usar o presente com essa ideia de passado. Eu entendi. I get it. I get it. Ok? Então, vejam as estruturas. Vejam os coloridos que eu coloquei aqui, que vai fazer toda a diferença, tá? You é você e o mino é o querer dizer. I didn't say. E ele faz novamente aquele som cuspindo. Aqui é o policial. Olha o passado aqui, gente, do verbo say. Negativo, afirmativo. E tem gente que insiste em ficar decorando regra de gramática. Pra quê? Se na prática a coisa é muito mais legal e muito mais eficiente. Gente, I didn't say. Eu não disse. Vejam aqui a estrutura negativa no passado. Say é dizer. Coloca o didn't. Ficou negativa. E no passado. I didn't say. Então, como é que eu digo eu não estudei? I didn't study. Eu não assisti. I didn't watch. Ok? Eu não sabia. I didn't know. Pegue a estrutura e só substitui aqui o verbo, a ação. E a frase tá negativa no passado. Agora, se for afirmativa, eu disse. Aí vocês têm que saber a forma própria do verbo. Say no passado é sad. Vejo muita gente falando save. Por influência da pronúncia no presente, né? Say, logicamente, acham que é said. Mas não é. É sad. Sad. Lembrem-se que o inglês aí teve uma forte influência da língua francesa na formação da língua inglesa. E no francês a letra AI se pronuncia É. E aqui no inglês também. Então, se alguém aí tem algum conhecimento de francês, vai ajudar agora na parte do inglês. I said. And if you go. E se você fizer. Ok? Aqui o go é o verbo ir, mas e se você ir? Não. Aqui a ideia é se você fizer ou se você disser. Porque eles usam muito o verbo go também como sinônimo de dizer. Tá? Então, vocês estão recontando uma história que aconteceu. E aí a minha amiga Dixie. E aí eu falei. E eles dizem. And I go. And my friend go. And I go. É assim que eles dizem. Eu disse e ela disse com o go. E se você fizer ou se você disser. Aqui o melhor pra nós no português é o fizer. Porque ele cuspiu, né? Então, once more. Se você fizer. Once more. I'll give you a ticket. Olha, eu coloquei em vermelho. Vermelho essa estrutura aqui. Porque essa aqui também é uma das campeãs de erros que eu vejo por aí. As pessoas pensam em português. E erram no inglês. Pra dizer mais uma vez. As pessoas sabem. Às vezes elas sabem que o once é uma vez. Caso você não sabia, já tá sabendo agora. Essa única palavra. Once significa uma vez. More é mais. Mas pra dizer mais uma vez. A ordem é o contrário em inglês. Once more. Once more. Lembre-se sempre do português. Uma vez mais. Enquanto vocês estão nessa fase transitória. Entre ainda não conseguem se desvencilhar totalmente do português. Porque é uma fase. É natural. Isso acontece e vai passar se você continuar aí se expondo. Praticando da forma certa. Então, vocês pensam sempre em português. No caso de uma vez mais. Fica com essa estrutura no português. Uma vez mais. Once more. Ok? Once more. Deixa o inglês afetar o seu português. E não o português afetar o seu inglês. Que não vai dar certo. I'll give you a ticket. Eu vou lhe dar. Eu te darei. Give é dar. Esse apóstrofo dois L's é o futuro. Eu vou lhe dar. Ou eu lhe darei. A ticket. Aquela palavra ticket. Que pode ser uma entrada. Uma passagem. Um bilhete. Também é uma multa. I'll give you a ticket. Uma outra palavra para dizer multa é fine. Sabe aquela palavra? How are you? I'm fine. Exatamente essa palavra. O mesmo pronúncio é a mesma escrita. Também significa multa. Mas no trânsito, a gente ouve muito a ticket. I'll give you a ticket. E fine. São sinônimos. Alright? Então, vamos lá. Vamos seguindo. You mean I can't go. Aí ele faz de novo aquele ruído. Cuspindo nele. Vejam a maldade do pica-pau. You mean, você quer dizer que eu não posso fazer. That's what I said. Olha o said aqui de novo. Para vocês fixarem bem. That's what I said. Foi o que eu disse. Ou é o que eu disse. Aqui está no presente. É o que eu disse. Mas no português, nós poderíamos traduzir como foi o que eu disse. Por estar no passado, né? No more. No more. Sem mais. Nada de. E aqui é legal. O André Luiz disse. Na dublagem, ele fala. Te passo o lápis. Exatamente. Para dar a multa. Vejam que não é literal. Mas é a ideia. É a interpretação. I'll give you a ticket. Não tem nenhuma palavra aqui que seja lápis. Passar o lápis, eu vou te dar uma multa. Eles fizeram uma forma para ficar mais cômico. Eles fazem adaptações. All right? Atenção a essa estrutura. No more. No more. Nada de. Literalmente, sem mais. Porque o no, que é não, também é sem. No stress. Sem stress. No more. Sem mais. Ou nada de. A melhor tradução até é nada de. Mas eu coloquei aqui para vocês saberem, literalmente, como é que se formou essa estrutura aqui. E é possível dizer no português, né? Sem mais. Esse barulho aí. Oh, you mean like this. How's that, Sarge? Ah, você quer dizer assim. Que tal, Sargento? E aí ele mostrou, né? Para que veio. Andou lá em altíssima velocidade. How's that? Que tal, né? Como é isso, literalmente, é um que tal. Como é que foi isso? Como é que está a sua opinião? Que tal, Sarge? Que tal, Sargento? Então, ele diz. Yeah, that's it. That's the way a speeder goes. Sim, é isso. Essa é a forma que um rachador vai. Ou seja, assim que um rachador anda. Ok? Porque go é ir. Então, nós temos aqui. That's the way. Essa é a forma. Essa é a maneira que anda. O que vai um rachador. A speeder goes. Goes aqui é do verbo go, que é ir. A speeder goes. Tem que fazer essa conjugação aqui. Essa concordância, tá? Assim como era. Everybody is. Everybody wants. Sempre com o S. Everybody goes. A speeder goes também. Tem que ter esse Szinho aqui. E esse E a mais. Say. You're a speeder. Say. Nós vimos que é dizer. Também é utilizado para chamar atenção. Assim, para demonstrar surpresa. Ei. Say. Olha que interessante. Curioso, né? Várias formas diferentes aqui de usar as palavras. É a mesma coisa esse Yeah, que é o Sim, informal. Tem o Yes e tem o Yeah, que é informal. O que é um rachador? If you think that's fast, get a load of this. Você acha que isso é rápido? Dá uma olhada nisso. Olha que outra expressão, pessoal. Get a load of this. Aqui nós não podemos traduzir literalmente porque é uma expressão. Get tem inúmeros sentidos e inúmeros usos no inglês. É aquelas palavrinhas que eu digo que são genéricas. Pode ser muitas coisas. Chegar, ganhar, comprar, obter, conseguir. Muitos sentidos. Então, não tem nem como traduzir literalmente. A load. Load. Load vem de carga. Carregar. Loading. Carregando. Então, a load. É uma grande quantidade de alguma coisa. Get a load of this. Tenha. Consiga adquirir, obtenha muito disso. Ou seja, isso é uma expressão. Não dá para traduzir dessa forma. O entendimento é. Dá uma olhada nisso. Confere isso que eu tenho para te mostrar. Tenha mais disso. Dá uma olhada nisso. Isso significa que a pessoa vai mostrar. Dê uma olhada nisso. O Marcelo Feira. Mrs. Valin. O way também nos traduz como caminho. Sim, mas daí é um outro uso. O way, caminho, como freeway. Freeway, caminho livre. E nós temos o way como forma, jeito, maneira. Então, tudo é o contexto que vai definir. Então, tudo está da mesma cor, porque isso tudo representa uma coisa só. Get a load of this. Lembre-se, quando for mostrar, dá uma olhada nisso. Get a load of this. If you think that's fast. Fast é rápido. Speed, lembra que é velocidade. Ok? Speedy. Com Y, né? Que daí também é veloz. Rápido. Aí são sinônimos. Ok? Ah, a frase era everybody thinks. Todo mundo acha, né? Que eu falei que tem o S. Agora eu vi a think aqui. Lembrei da frase anterior. I speeder goes. I speeder thinks. Everybody goes. Everybody thinks. E é a mesma concordância. Tá? Então, se você acha que isso foi rápido. E aí, ele dá aquela volta em alta velocidade de novo, vai até o Alasca e volta. E aí nós vamos ficando por aqui hoje. E a segunda parte, com a continuação até o final de todas as demais estruturas, vocabulário, gírias, que vão aparecer, que são muito legais, nós vamos ver na próxima quinta-feira. Se vocês querem receber o link dessa próxima live, de todas as futuras lives e das lives passadas, eu convido vocês a participarem gratuitamente da lista VIP no Telegram. É só clicar no link que tá aqui na descrição dessa live e vocês vão entrar no canal do Telegram e lá vocês vão receber todos os conteúdos. E lembre-se também de assistir o episódio aqui no link da descrição. Lá no meu site vocês têm as transcrições e as traduções, mas a aula completa com pronúncia, com explicações aprofundadas, vai ser na próxima quinta-feira. Então, eu vou encerrar meu compartilhamento. Alright, voltei. Quero agradecer a presença de todos vocês. Deixa eu ver quem tá por aí. Muito obrigada a todo mundo participando aqui ativamente. Alright? Isso aí. Muito legal. Então, nos vemos na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira não, nós temos live terças e quintas. O pica-pau, a continuação, vai ser na quinta-feira que vem, daqui a uma semana. Mas, na terça-feira, nós vamos ter uma live sobre partes da cidade. Parts of town or parts of the city. Partes da cidade. Como dizer o nome dos estabelecimentos? Né? Padaria, açougue, museu, banco, delegacia, enfim. Tudo, tudo, tudo. Pra vocês saberem se deslocar num outro país, saber perguntar, chegar nos lugares. Nós já tivemos as lives sobre localizações e direções. Mas, a gente precisa aprofundar esse vocabulário, né? Como dizer todos os lugares que vocês possam precisar ir. Certo, pessoal? Quero agradecer o Alex Macedo. Dá um oi. Juliano Mello. Best teacher, thanks. Marcos André, muito rica aula. Várias palavras novas. Não foquem em palavras, ok? Sempre na frase. A Eliane Menezes perguntou. Renata, como eu entro para a lista VIP? Só clicar no link que tá aqui na descrição da live. Se vocês não tiverem o Telegram, automaticamente, ao clicarem, já vai trazer a opção, né? Se você ainda não está no Telegram, clique aqui. É pra baixar rapidinho, fácil, na Play Store. É o mesmo passo a passo pra instalar o WhatsApp, é o mesmo pra instalar o Telegram. All right? Então, é isso, pessoal. É isso aí. Não precisa... A DY Anjo disse, baixe o Telegram e procure a professora. Não, é só clicar no link aqui que vocês entram diretamente no canal. Não precisa nem me procurar, nem nada. Vocês já vão cair direto, certeiro. Certo? Então, fico por aqui. Good night and see you next week. Bye. Bye. Bye.